Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui no Havan para gravar mais achadinhos para vocês e muitas promoções, é isso mesmo, aqui no Havan de Campinas, esse Havan é encantador, um bom atendimento, com pessoas maravilhosas e tudo muito lindo, é isso mesmo. Então gente, se você gosta assim ó, de conteúdos maravilhosos assim como esse aqui no Havan, eu já peço para você se inscrever aqui abaixo gente, ative aquele sininho para não perder vídeos maravilhosos e achadinhos na promoção, como esse aqui do Havan que eu vou mostrar para vocês. Então bora conhecer mais ofertas e achadinhos para vocês. Gente, olha só, essa petisqueira linda por R$ 29,99, tem esses detalhes aqui de coração, olha que coisa mais linda desse mundo, essa petisqueira que linda, olha só, ela é mais funda, sabe? Por R$ 39,99, olha só que coisa mais. Essas bandejas clássicas aqui, olha, por R$ 39,99, coisa mais linda, essa bandejinha que é menorzinha aqui ó, feita em Portugal, olha só gente, coisa mais linda, R$ 19,99. Aí tem assadeira por R$ 49,99, essa assadeira pequena de um litro, olha, deixa eu até pegar ela para vocês, R$ 29,99. E assadeira retangular maior, olha, R$ 49,99, tigela de 10cm por R$ 14,99. E a grandona, gente, olha só o tamanho dela, por R$ 99,99. Olha só gente, essa caçarola linda por R$ 29,99, que coisa mais linda, eu vou colocar aqui para abrir para vocês, para vocês verem aqui dentro, olha só, que charme, né? E também tem esses bols de cerâmico, olha que coisa mais linda, gente, pelo jeito tá muito na moda, R$ 19,99. E essa travessa aqui ó, de cerâmico, olha que coisa linda, maravilhosa, R$ 49,99. Olha esse aqui com 12 peças também, gente, olha que maravilhoso essa xícara com pires, o valor dele é R$ 159,99. E olha esse com filetes, né? Em dourado, olha que charme, gente, aquela mesa de café da manhã, chique, né? Olha só o detalhe do pires também. Eu encontrei aqui ó, por R$ 159,99, maravilhoso, né? E ó, é da Havan, olha só que legal. Olha que coisa mais linda, olha o pratinho dele, hein? Vem as xícaras pretas, olha que charme, gente, linda, né? E o pires, deixa eu tentar tirar aqui pra vocês. Olha só, que charme. E esse conjunto aqui de bolinha, gente, olha só, por R$ 89,99, ela vem 8 peças, então são 4 pires, né? E 4 xícaras de chá, olha que charme, né? Gente, olha essa caixa com mini canequinhas bicolor, por R$ 59,99. E olha só o tanto de cores lindas que vem, e dentro, gente, é branco, olha só que charme. Esse conjunto de 6 xícaras e 6 pires, olha só, por R$ 129,99, na marca Biona. Olha que charme, gente. Olha só que eu encontrei, gente, potinhos de condimentos por R$ 19,99. Olha que coisa mais fofa, e ele é de um tamanho bem grande mesmo, olha só a tampinha dele, gente. lindo, né? Mantegueira aqui, ó, por R$ 39,99. Que coisa mais fofa desse mundo. Olha essa cestinha pra pão aqui, gente, ele é aramado com palha e aquele tecido cru por dentro, olha que coisa mais linda, gente. Olha, eu encontrei por R$ 39,99, ele é de um tamanho bem grande, viu? E olha só essas taças, coisas mais lindas desse mundo, olha, por R$ 29,99. Ele tem, ele é de diamante, né, aqueles detalhes de diamante. Olha só que coisa mais linda. Jogo americano, encontrei por R$ 14,99. Lindos, né, gente? Olha só o tanto de variedade. Aqui é só a mesa, mas tem mais coisas que eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Quem ama a linha bambu? Ai, gente, eu sou apaixonada pela linha bambu. Olha só o tanto de variedade que eu encontrei aqui, e eu vou ver alguns preços pra vocês. E olha só esse saleiro chique, né, gente? Olha que saleiro mais lindo. R$ 69,99, ele é todo arredondado, né, parece um cilindro, com essa tampa redonda. Eu também encontrei assim, ó, o formato desse saleiro, desse modelo assim, olha que coisa mais linda do mundo, né? O preço não tá aqui, gente. Encontrei esse aqui, ó, esse moedor de bambu, moedor de pimenta, olha só que lindo, maravilhoso, né, gente? R$ 39,99. Saleiro quadrado por R$ 39,99. Olha só esse conjunto de utensílios de cozinha por R$ 59,99. Também encontrei esse descanso, né, gente, de bambu aqui por R$ 29,99. Tem dele também no redondo, ó, descanso de panela, tá bom, gente? Por R$ 29,99. E tem desse formato aqui, ó. Olha só, parece que vem, ah, vem uma unidade, só ele é todo furadinho, olha só. R$ 16,99. Esse aqui, ó, com a letra C de Carol, R$ 14,99. E tem assim também, ó, na oferta também menorzinho, R$ 14,99. Tem no quadrado, gente, olha que lindo, né? Essa composição de bambu é maravilhosa. Aí logo aqui embaixo tem também tábua, gente, de bambu, bem pesada por sinal, né? E tem umas bordas aqui, ó, com detalhes diferentes de cor, R$ 89,99. Ela mede R$ 36,00 por R$ 25,00 e R$ 1,5, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Tem assim, ó, decorado também. Olha que coisa mais linda desse mundo, R$ 39,99. Gente, na oferta, essa tábua de corte aqui, ó, olha que lindo o detalhe dele. Apaixonei, olha só. R$ 29,99 eu encontrei aqui, ó, e tem esses detalhes. Que lindo, né? Gente, quem gosta de um bom cineminha em casa? Olha só esses potes, né? Esses baldes quadrados, tem o redondo também de pipoca, por R$ 19,99. Maravilhoso. Também tem esses copos pra gente tomar aquele super refri, super suco, né, gente? Fica completo o cinema. E olha só essas bacias lindas da Apple, por R$ 19,99. Tem na cor caramela, cor marrom. Os cachepós por R$ 12,99, gente. Essa linha é muito bonita e eu gostei. Lembrando que elas são de plástico, tá bom, gente? E também tem essa saladeira aí quadrada, né? Olha só, por R$ 24,99. R$ 19,99. Tem assim, ó, tigela desse formato também por R$ 9,99. Olha só que lindo, né? Muito bonitinho pra gente fazer aquela mesa. Olha só, gente, é tudo de melanina, tá, gente? Por R$ 17,99. Tem a menor também, né, de formato de folha, R$ 14,99. E essa tigela aqui, gente, ó, por R$ 49,99. Gente, vamos pra esse jogo de faca por R$ 29,99. Contém quatro peças e é da marca Tramontina. Olha só, gente, marca maravilhosa, né, e de boa qualidade. Também tem esse pleno, sete peças Tramontina. Cada faca, gente, tem um corte diferente, né, pra carnes, frutas e outras coisas. Também tem, ó, esse jogo de facas, ó, que vem seis peças por R$ 29,99. Ele é meio perolado, viu, gente? Olha esse daqui, que lindo, né? Com a cor cinza. É tudo R$ 29,99. Só esse de bambu que eu encontrei por R$ 24,99. Olha só, gente, essa porcelana, copo de porcelana aqui do Miquem, R$ 19,99. Tem também outro modelinho do Miquem, olha só que lindo, gente. Maravilhoso, né? Também encontrei por R$ 19,99. Tem o Miquem assim, ó, lindo, 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 né? Ó, mais detalhes dele. Também encontrei da Malévola, né? Olha só, que coisa mais linda, gente. Olha só, gente, esses bulis, um mais lindo do que o outro, da marca More, de 650ml por R$ 49,99. Gente, vou deixar mostrando algumas cores lindas que eu encontrei aqui pra vocês no Havan. Por R$ 89,99, gente, encontrei essas garrafas térmicas de 1 litro da Temorlar, olha só que maravilhosas. Ó, encontrei também na oferta, olha, da Havan, esse conjunto da Duralex aqui, ó, por R$ 79,99, vem 12 peças. E por hoje, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo de tour e achadinhos aqui dentro da loja Havan, que eu sei que vocês amam e eu também amo, porque eu sou fã dessa loja, gente. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like pra mim incentivar a gravar mais vídeos maravilhosos assim como esse. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e tchau!